Então nós vamos para essa questão aqui, a questão diz o seguinte, um administrador resolveu estudar o lucro de sua empresa e traça o gráfico da receita e do custo da produção de seus itens em real, em função da quantidade de itens produzidos. O lucro é determinado pela diferença receita menos custo. O gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos. Então a gente observando a pergunta, ela quer saber o gráfico que representa o lucro dessa empresa. Mas qual foi o lucro? Na questão ela diz que o lucro é determinado pela diferença receita menos custo. Quando a gente vai para o gráfico, a gente tem na horizontal a quantidade de itens produzidos e na vertical o preço em reais, tanto da receita como do custo. Para a gente saber qual é o valor em reais da receita e do custo, a gente vai analisar as duas linhas que tem no gráfico. Nós temos a receita, que é essa linha que está aqui, ela está uma linha com menos curva, ela está mais escura. E nós temos o custo, que a gente observa que o custo ele sobe e depois ele cai um pouquinho. E a receita da empresa continua subindo. Então, quando a gente analisa esse gráfico, a gente pode perceber o seguinte. Logo no início, quando o custo é alto, a receita ainda está crescendo. E na questão está dizendo que o lucro é determinado pela diferença receita menos custo. Logo, se o custo for maior do que a receita, o lucro dele vai ser negativo. Por quê? Porque ele gastou mais do que o que entrou. Então, quando a gente observa aqui, o valor, quando o custo está maior do que a receita, é entre 5 e 10 itens produzidos. Entre 5 e 10 itens produzidos, o custo está maior do que a receita. Logo, o lucro vai ser negativo. Aí, quando a gente vai observar as alternativas, o único que tem um custo negativo nesse período é a alternativa A. Quando chega em 15, que é aqui no gráfico onde eles se encontram, ele se torna positivo, ou seja, o lucro é maior porque a receita foi maior do que o custo. Logo, nessa questão, a resposta é a alternativa A. Nós vamos agora para a outra questão. Ela diz o seguinte, Em um jogo desenvolvido para uso no computador, objetos tridimensionais vão descendo do alto da tela até alcançarem o plano da base. O usuário pode mover ou girar cada objeto durante sua descida para posicioná-lo convenientemente no plano horizontal. Um desses objetos é formado pela justaposição de 4 cubos e dedos, formando assim o solo do rígido, como ilustrado na figura. Aí, aqui nós temos a figura do solo. Para facilitar a movimentação do objeto pelo usuário, o programa projeta ortogonalmente esse solo em 3 planos quadriculados, perpendiculares entre si, durante sua descida. A figura aqui apresenta uma possível posição desse solo com suas respectivas projeções ortogonais sobre os 3 planos citados durante sua descida A. Aí, aqui nós temos 5 figuras e a questão pede a figura que apresenta uma possível posição desse solo com suas respectivas projeções ortogonais. Então, quando a gente primeiro passa nesse caso, vai ser a gente observar a posição do solo, se a posição do solo está de acordo com as vistas no plano. Nesse caso aqui, nós temos o plano horizontal e nós temos dois planos verticais. Quando a gente observa essa figura A, a gente pode perceber que a posição está correta, tanto na parte de trás como na parte lateral, como no plano horizontal, na parte inferior. Agora, a gente vai observar a projeção ortogonal. Quando a gente observa nesse plano aqui, a gente traça uma reta aqui. A gente observa que ele não está na mesma posição aqui. Da mesma forma aqui, ó. A gente vem pra cá. Ele não está na mesma posição. A projeção teria que estar na mesma altura, na mesma medida, ou seja, as projeções ortogonais dele não estão na mesma projeção, ou seja, não é a alternativa A, porque a projeção ortogonal não está bem feita. Agora, a gente vai pra letra B. Quando a gente observa na letra B, está exatamente a posição também está correta. Aí, agora, a gente observa a projeção ortogonal. Novamente, quando a gente vai observar as projeções, ó, está aqui. A gente pode traçar, fazer os traços aqui também, do sólido para o... Só que quando a gente vai traçar, ele vem exatamente para esse quadro daqui, ó, e não o K. Ou seja, tem diferença na projeção. Agora, a gente vai pra letra C fazer o mesmo procedimento. Primeiro, a visseca é a posição. A posição está ok. Mas e as projeções do solo? A posição está ok? Não, porque nesse caso aqui, ele está virado. Esse quadrado daqui, na parte traseira, na parte de trás do solo, era para estar do lado de cá. Ou seja, a letra C também não é. Agora, a gente vai pra letra D. A letra D, no plano horizontal, a posição não está correta, que seria 2 aqui e 1 aqui. Ele está invertido. Também não é a letra D. Só restou a letra E. Aí, a gente vai pra letra E. A posição está correta. E a gente traça as projeções ortogonais, ó. Quando a gente pega os sólidos que traçam as retas, eles vão estar coincidindo. Aqui não vai sair tão reto, eu tô fazendo apenas com o mouse pra ilustrar, mas não vai sair tão reto. Como vocês podem observar, se a gente fizer todas aqui do solo, as projeções, eles vão estar todas certinhas. Então, essa questão é a alternativa E. Essa questão aqui diz o seguinte. Um clube deseja produzir miniaturas de escala do troféu que ganhou no último campeonato. O troféu está representado na figura 1 e é composto por uma base em formato de um paralelopípedo reto retângulo de madeira, sobre a qual estão fixadas três hastes verticais que sustentam uma esfera de 30 cm de diâmetro, que fica centralizada sobre a base de madeira. O troféu tem 100 cm de altura, incluído a sua base. A miniatura desse troféu deverá ser instalada no interior de uma caixa de vidro em formato de paralelopípedo reto retângulo, cujas dimensões internas de sua base estão indicadas na figura 2. De modo que a base do troféu seja colada na base da caixa e distante das paredes laterais da caixa de vidro em pelo menos 1 cm. Deve ainda haver uma distância de exatos 2 cm entre o topo da esfera e a tampa desta caixa de vidro. Nessas condições, deseja-se fazer a maior miniatura possível. A medida da altura em centímetro desta caixa de vidro deverá ser igual a letra A, 12, letra B, 14, letra C, 16, letra D, 18, letra E, 20. Então, para a gente saber a altura nesse caso, a gente vai ter que saber qual vai ser a base. E aí, depois que a gente descobre a base da miniatura, a gente vai utilizar escala, o conceito de escala, para a gente poder achar a altura, certo? Então, primeiro, a gente vai aqui representar como vai ficar a base desse troféu, dessa miniatura do troféu. Aqui nós temos uma figura, onde a borda preta representa as medidas da caixa. Aqui nós temos 10 cm, na vertical, e na horizontal nós temos 8 cm. Só que a questão diz o seguinte, a base do troféu, na miniatura, ela tem que ficar distante 1 cm. Então, se a gente tirar 1 cm desse lado, outro desse, ele vai ficar com 8 cm. E se a gente tirar 1 aqui e outro aqui, o lado que tem 8 cm, ele vai ficar com menos 1 aqui e menos outro aqui, 6 cm. Só que a base é quadrada, então ela tem, como ela é quadrada, e esse lado aqui vai ter 6 cm, então esse daqui também tem que ser 6 cm. Então, a base desse troféu só pode ter 6 cm. A miniatura vai ter uma base de 6 cm. Então, agora a gente vai descobrir a altura. Nesse caso aqui, 6 cm é a medida que a gente vai ter da base, que ela corresponde a 50 cm, que era a altura, a medida da base anterior. E agora a gente vai descobrir a altura da caixa, denominada aqui por T, e que media antes 6 cm. A gente fazendo 1, aplicando o princípio fundamental da proporção, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, nós temos que 100t, 50t, perdão, é igual a 600. Ou seja, t é igual a c, 6 vezes 100, dividido por 50. T é igual a 12. Ou seja, a altura desse segmento tem 12 cm. Porém, na questão diz que ainda tem que ter mais uma distância de 2 cm, entre o topo da esfera e a tampa da caixa. Logo, a altura da caixa vai ser 12 cm, mais 2 cm, que é a distância entre o topo da esfera e a tampa da caixa. Ou seja, 14 cm tem que ter a altura da caixa, a alternativa B. Agora, nós vemos para a questão 143. A questão 143, ela diz o seguinte, uma pessoa precisa comprar 15 sacos de cimento para a reforma em sua casa. Faz pesquisa de preços em 5 depósitos que vendem o cimento de sua preferência. E cobra um frete para a entrega do material, conforme a distância do depósito à sua casa. As informações sobre o preço do cimento, valor do frete e distância do depósito até a casa dessa pessoa estão apresentadas no quadro. Aí, nesse quadro, a gente tem 5 depósitos com o valor do saco do cimento, o valor do frete para o quilômetro e a distância entre a casa e o depósito. A pessoa escolherá um desses depósitos para realizar a sua compra, considerando os preços do cimento e do frete oferecidos em cada opção. Se a pessoa decidir pela opção mais econômica, o depósito escolhido para a realização dessa compra será o A, B, C, D ou E. Para isso, a gente vai ter que ver qual depósito. Ele pergunta o depósito mais econômico, ou seja, a opção mais econômica. Então, vai ser o depósito que vai ter o menor custo do valor total. Nesse caso, a gente tem que fazer o quê? Calcular o valor dos 15 sacos de cimento em cada depósito e somar com o valor do frete. Só que o valor do frete vai considerar o valor por quilômetro e a distância. Então, a gente faz o seguinte. A gente pega o valor do saco de cimento, multiplica pela quantidade e soma pela multiplicação entre o valor do frete e a distância da casa. Nesse depósito A, nós temos que são 15 sacos de cimento total, que está no início da questão, vezes 23, que é a quantidade de saco que ela quer levar, mais 1, vezes 10, que é o valor do frete e a distância entre a casa e o depósito. Fazendo esse cálculo, a gente achou que no depósito A, se ela for comprar, ela vai gastar R$355, essa pessoa vai gastar. No depósito B, fazendo o mesmo cálculo, nós temos 15 vezes 21,50, que é o valor do saco de cimento, mais 3, que é o valor do frete para cada quilômetro, e 12, que é a distância entre a casa e o depósito. Fazendo as operações, lembrando que vem primeiro a multiplicação, depois a gente realiza a soma, ela gasta no depósito B R$358,50. Então, já sabemos aí que o B não é mais econômico. Por enquanto, o A está ganhando, mas vamos ver os próximos para ver qual é o mais em conta. Fazendo agora o C, nós temos 15 vezes 22, que é o valor do saco de cimento, mais 1,50 vezes 14, que é a distância entre a casa e o depósito. Fazendo os cálculos, nós temos 351. Aí, o C já ganhou do A. Então, o A não é o mais econômico, nem o A, nem o B. Mas a gente ainda tem que olhar os outros dois. O D, o E, para ver se não é mais econômico que o C. Fazendo do D agora, nós temos 15 vezes 21, que é o valor do saco de cimento, mais 3,50, que é o valor do frete para quilômetro, mais vezes 18, que é a distância entre a casa e o depósito, que deu 357. Por enquanto, o C ainda está sendo mais econômico. Será que vai ser o E ou vai continuar sendo o C? Então, o E nós temos 15 vezes 24, que é o valor do saco de cimento, mais 2,50 vezes 2, que é a distância entre a casa e o depósito. Fazendo os cálculos, deu 365, ou seja, o E não é o mais econômico. O mais econômico é o C, que está no valor de 351 reais. Logo, a alternativa é a alternativa C. A questão 145 diz o seguinte. Um processo de aeração, que consiste na introdução de ar no líquido, acontece do seguinte modo. Uma bomba B retira o líquido de um tanque T1 e faz-o passar por o aerador A1, que aumenta o volume do líquido em 15%, e em seguida pelo aerador A2, ganhando um novo aumento de volume de 10%. Ao final, ele fica armazenado no tanque T2, de acordo com a figura. E a figura está mostrando o processo. Os tanques T1 e T2 são prismas retos de bases retangulares, sendo que a base de T1 tem comprimento C e largura L, e a base de T2 tem comprimento C2 e largura 2L. Para finalizar o processo de aeração sem derramamento do líquido em T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna de líquido, que já saiu, que já saiu de T1, denotada por X, e a altura da coluna de líquido, que chegou a T2, denotada por Y. A equação que relaciona as medidas das alturas Y e X é dada por Y é igual a 1,265X, Y é igual a 1,250X, Y é igual a 1,150X, Y é igual a 1,125X, E aí, como é que a gente faz isso? Ele quer saber as relações entre as alturas. Para a gente saber a relação entre a altura, a gente tem aqui como calcular o volume dos dois tanques. Então, o volume do tanque 1 está dizendo na questão que ele tem comprimento C, largura L e altura X. O volume de T2 diz que tem comprimento C dividido por 2, C sobre 2, altura 2L e altura, largura 2L, perdão, e altura Y. Fazendo isso, nós temos que, simplificando a expressão, nós temos que o volume do tanque 2 será igual a C vezes L vezes Y. Então, a gente achou que o volume do tanque 1 é comprimento vezes largura vezes X e o volume do tanque 2 é comprimento vezes largura vezes Y. O que a questão pede as relações entre a altura X e a altura Y. Agora, o que a gente vai achar? A gente sabe que quando ele sai de T1 e ele vai para o aerador 1, ele aumenta o volume do líquido em 15%. Como é que a gente faz esse cálculo do aumento de 15%? A gente sabe que 15% é 15 sobre 100, que está aqui nessa linha. Para a gente calcular o aumento, a gente calcula a porcentagem, que é 15 sobre 100 vezes o volume de T1. mais o volume. Por quê? Porque quando a gente calcula a porcentagem, aqui a gente vai achar quanto é 15% nessa primeira parte da soma do volume, do aerador 1. A gente vai achar quanto é 15% desse volume total. E depois disso, a gente soma com o volume para a gente saber o aumento. 15 sobre 100 dá 1,15. Quando a gente coloca em evidência, vai ficar 1,15 vezes o volume. Ou seja, o volume do aerador 1 multiplica 1,15 vezes a fórmula, porque seria 15%. Aí depois a gente vai para o aerador 2, que ganha mais 10%. A fórmula de calcular é a mesma. E o volume do aerador 1 é 1,15 vezes o volume do tanque 1, que está aqui entre parênteses. E ele vai aumentar 1,10% fazendo o mesmo cálculo que a gente fez para o aerador 1. Fazendo essa multiplicação, nós temos que o volume do aerador 2 é igual a 1,265 vezes o volume do tanque 1. Só que na questão diz que no tanque 2, ele é o mesmo volume do aerador 2. Então, o volume do tanque 2 vai ser 1,265 vezes comprimento, vezes largura, vezes a altura do tanque 1, que é x. O que a gente foi fazendo, o processo de sair do volume do tanque 1 foi fazendo o cálculo dos aumentos da porcentagem, a gente chegou no volume do tanque 2 com x. Só que a gente viu cá em cima que o volume do tanque 2, ele pode ser comprimento vezes largura, vezes y. Então, comprimento vezes largura, vezes y, é igual a 1,265 vezes comprimento vezes largura, vezes x. Simplificando a questão, nós temos que 1,265 vezes x é igual a y, ou seja, a alternativa A. Questão 151. Os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de 5 dias. Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, nesse caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? Então, pessoal, vamos lá. Ele não trouxe aí a questão, a questão não trouxe aí essa contextualização, quase não sai. E os gráficos, certo? Então, observe que a minha questão, ela está perguntando. Em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente, certo? Então, para a metodologia ser mais eficiente, a gente tem que descobrir o quê? Quanto maior for a razão, certo? Então, a gente tem que calcular a razão de cada dia. E o que é razão? Alguém lembra aí? Bem, razão é a comparação entre duas grandezas. Nós estaremos comparando-as, relacionando-as da seguinte forma, através de um quociente, de uma divisão, de uma fração, certo? Então, como a gente vai estar comparando entre duas grandezas, quais são essas grandezas? Observem o que ela diz. A razão é entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas. Ou seja, serão essas duas grandezas que nós vamos dividir, certo? Ou seja, o número de peças pelo tempo de hora trabalhadas, certo? Então, vamos lá. Observe que no primeiro dia, nós temos 800 peças produzidas durante 4 horas. Ou seja, a nossa razão será de 800 sobre 4, que nos resulta em 200. No segundo dia, teremos 1.000 sobre 8. 1.000 dividido por 8, 125. No terceiro dia, 1.100 dividido por 5, que nos resulta em 220. Dia 4, 1.800 dividido por 9, que me resulta em 200. E no último dia, 1.400 dividido por 10, que me resulta em 140. Então, analisando aqui agora, o maior valor da maior razão foi no dia 3. Ou seja, é quando ele possui maior eficiência. Então, o dia 3 foi a metodologia aplicada, escolhida, certo? Então, a alternativa é a letra C. Dia 3. Agora, nós vamos para a questão 154. Ela diz o seguinte. O fenômeno das manifestações populares de massa traz a discussão como estimar o número de pessoas presentes nesse tipo de evento. Uma metodologia usada aí. No momento do áfice do evento, é feita uma foto aérea da via pública principal na área ocupada, bem como das vias afluentes que apresentam aglomerações de pessoas que acessam a via principal. A foto é sobreposta por um mapa virtual das vias, ambos na mesma escala, fazendo-se um esboço geométrico da situação. Em seguida, subdivide-se o espaço total em trechos, quantificando a densidade da seguinte forma. 4 pessoas por metro quadrado, se elas estiverem andando em uma mesma direção. 5 pessoas por metro quadrado, se elas estiverem se movimentando sem deixar o local. 6 pessoas por metro quadrado, se elas estiverem paradas. É feito, então, o cálculo total de pessoas considerando diversos trechos. E desconta-se daí, mil pessoas para cada carro de som fotografado. Com essa metodologia, procederam-se os cálculos para estimar o número de participantes na manifestação, cujo esboço geométrico é dado na figura. Há três trechos na via principal, MN, NO, OP e um trecho numa via afluente da principal, que é... Segundo a metodologia descrita, o número estimado de pessoas presente nessa manifestação é igual a... Aqui nessa questão, a gente tem duas formas de fazer para calcular o número de pessoas. A gente pode fazer de cada espaço já ir, tirando o carro de som, ou a gente pode contar o total de pessoas e depois eliminar as pessoas que correspondem ao carro de som, que é mil pessoas por carro de som. Eu preferi por essa. Então, começando pela MN, a gente primeiro... A gente sabe que a densidade é calculada por metro quadrado, então, primeiro a gente calcula a área do ambiente. Depois, a gente vê quantas pessoas é por metro quadrado e calcula o total por área. Então, MN, a gente tem dimensões de 30 por 100, 30 metros por 100, que dá 3 mil metros quadrados. E se a gente observar na figura, a gente tem umas setas e diz que as setas estão andando, que as pessoas estão andando numa mesma direção. Quando a gente vai para o texto, diz que nessa situação, é 4 pessoas por metro quadrado. Então, a gente pega a área, que é 3 mil metros quadrados, multiplicou por 4, ou seja, 12 mil pessoas. Agora, a gente vai para a área QR, que é essa daqui. E está na mesma situação do MN. É a dimensão de 30 por 100, que dá 3 mil metros quadrados, e pessoas andando na mesma direção, ou seja, 4 pessoas por metro quadrado. 12 mil pessoas. Agora, a gente vai para o OP. O OP tem dimensões de 30 vezes 200, que dá 6 mil metros quadrados, e nós temos pessoas movimentando sem deixar o local. Essas pessoas movimentando sem deixar o local, são 5 pessoas por metro quadrado, ou seja, 6 mil metros quadrados, vezes 5, que dá 30 mil pessoas nesse ambiente OP. E, por último, nós temos o ambiente ENIÃO, que é 30 metros por 300, que dá 9 mil metros quadrados, e são as pessoas que estão paradas, ou seja, 6 pessoas por metro quadrado. 9 mil vezes 6 dá 54 mil pessoas. Para a gente saber o número total de pessoas, a gente soma 12 mil mais 12 mil, mais 30 mil, mais 50 mil, que dá 108 mil pessoas. Só que ainda tem um detalhe, tem um detalhe, que é 1 mil pessoas para cada carro de som. Como contamos aqui, nós temos 4 carros de som, que 4 vai dar 4 mil pessoas. Então, 108 mil menos 4 mil dá 104 mil pessoas. Alternativa B. A questão 159 diz o seguinte, a figura 1 apresenta uma casa e a planta do seu telhado, em que as setas indicam o sentido do escoamento da água da chuva. Um pedreiro precisa fazer a planta do escoamento da água da chuva de um telhado que tem 3 caídas de água, como apresentado na figura 2. A figura que representa a planta do telhado da figura 2, com o escoamento da água de chuva, que o pedreiro precisa fazer, letra A, B, C ou D. A primeira coisa que a gente tem que observar é a figura do telhado. Qual é a figura que vai representar esse telhado? Na figura A, a gente tem realmente um telhado com 3 caídas, que está representado. Na figura B, também temos um telhado com 3 caídas. Na figura C, a gente também tem. Só que se a gente observar, a caída de água para frente, ela está ao contrário. O formato que foi representado. Ela não está na posição do telhado corretamente. Na figura D, a gente tem o telhado de 4 caídas e na figura E, também o telhado de 4 caídas. Ou seja, aí sobrou a figura A e a figura B para a gente analisar. A figura A, a gente observa que tem as setas nas laterais, está correta, porém, não tem a seta da caída da água no telhado da frente. E se a gente for para a figura B, a gente pode observar que tem ambas as setas das laterais, mas também tem a seta da frente. Ou seja, é a alternativa B, que está indicada também a planta do telhado corretamente e também as setas que indicam a caída da água. Questão 160 Suponha que uma equipe de corrida de automóveis dispõe de cinco tipos de pneus 1, 2, 3, 4 e 5 Em que o fator de eficiência climática é C Índice que fornece o comportamento do pneu em uso, dependendo do clima, é apresentado É C do pneu 1, com chuva 6, sem chuva 3 É C do pneu 2, com chuva 7, sem chuva menos 4 É C do pneu 3, com chuva menos 2, sem chuva 10 É C do pneu 4, com chuva 2, sem chuva 8 É C do pneu 5, com chuva menos 6, sem chuva 7 O coeficiente de rendimento CRC de um pneu é calculado como a soma dos produtos dos fatores de AC, com ou sem chuva, pelas correspondentes probabilidades de se ter tais condições climáticas Ele é utilizado para determinar qual pneu deve ser selecionado para uma dada corrida Escolhendo-se o pneu que apresentar o maior CRC naquele dia No dia de certa corrida, a probabilidade de chover era de 70% E o chefe da equipe calculou o CRC de cada um dos 5 tipos de pneus O pneu escolhido foi... Então, pessoal, vamos lá Nós precisamos calcular o CRC de cada pneu E como é que é feito isso? Ele é calculado como a soma dos produtos dos fatores de AC Com ou sem chuva Pelas correspondentes probabilidades de se ter tais condições climáticas Como assim? Vamos começar aqui Nesse dia que ele está propondo, a probabilidade de chover era de 70% Então, a probabilidade de chover naquele dia é de 70% 70% é a mesma coisa que 70 sobre 100 Que é a mesma coisa que 0,7 Ok? Então, se eu tinha a probabilidade de chover de 70% Logo, eu vou ter a probabilidade de não chover de 30% Então, a mesma coisa 30% que é igual a 30 sobre 100 Que é igual a 0,3 Então, eu tenho 70% de chances de chover E 30% de chances de não chover Ok? Então, aqui agora ele vem Calculando como a soma dos produtos dos fatores de AC Esses fatores aqui que ele nos traz Com ou sem chuva Pelas correspondentes probabilidades Certo? Então, vamos lá A soma dos produtos de AC Pelas correspondentes probabilidades Ou seja Com chuva aqui Vamos tomar aqui como primeiro o pneu 1 Com chuva 6 Ou seja Eu vou pegar o valor 6 E multiplicar pela probabilidade de chover Que é 0,7 Ou seja Vai ser 0,7 Vezes 6 Mais 3 Que é a probabilidade de não chover Com Oh, perdão Que é o AC aqui de sem chuva Vezes a probabilidade de não chover Que é 0,3 Então 0,7 Vezes 6 4,2 Mais 0,3 Vezes 3 0,9 Somando aqui agora Nós temos 5,1 Certo? Vamos ver aqui justamente com o pneu 2 também Certo? Então Com chuva eu tenho o valor 7 O meu EC tem valor 7 Então vou multiplicar pela probabilidade de chover Que é 0,7 Então vai ficar 0,7 Vezes 7 Mais Meu EC sem chuva nesse pneu É de menos 4 Então vou pegar a probabilidade de não chover Que é 0,3 E multiplicar pela EC de sem chuva Que é menos 4 Então será Então será 0,7 Vezes 7 Mais 0,3 Vezes Menos 4 Ok? 0,7 Vezes 7 4,9 Mais 0,3 Vezes menos 4 Menos 1,2 Fazendo aqui a subtração agora Nós temos 3,7 Terceiro pneu Mesmo esquema Com chuva Menos 2 Então 0,7 Vezes menos 2 Mais Sem chuva 10 0,3 Vezes 10 0,7 Vezes menos 2 Menos 1,4 Mais 0,3 Vezes 10 3 Então Menos 1,4 Mais 3 É igual a 1,6 Quarto pneu Com chuva 2 Então será 0,7 Vezes 2 Que nos resulta em 1,4 Mais Sem chuva 8 0,3 Vezes 8 Que nos resulta em 2,4 Totalizando 3,8 E o quinto e último pneu Sem chuva Ele é Menos 6 Então 0,7 Vezes menos 6 Me resulta em Menos 4,2 Mais Sem chuva 7 0,3 Vezes 7 Fazendo aqui a nossa soma Vamos chegar em Menos 2,1 Certo? Então calculamos aqui agora O CRC De cada Pneu Vamos observar agora Qual foi o maior O maior Foi o do pneu 1 Ou seja Alternativa certa Letra A Pneu 1 Uma torneira Está gotejando água Em um balde Com capacidade de 18 litros No instante atual O balde se encontra Com ocupação De 50% De sua capacidade A cada segundo Caem 5 gotas De água Da torneira E uma gota É formada Em média Por 5 vezes 10 Elevado a menos 2 ML De água Quanto tempo Em hora Será necessário Para encher Completamente o balde Partindo do instante Atual? Então gente Vamos lá Vamos começar a interpretação Aqui da nossa questão Certo? Ele quer saber Quanto tempo Será necessário Para completar Quanto tempo Em hora Será necessário Para encher Completamente O balde Partindo do instante Atual Para começar Ele nos diz Que o nosso balde Ele possui 18 litros De capacidade Certo? E que no instante Atual Ó No instante atual O balde Se encontra Com a ocupação De 50% De sua capacidade Ou seja Ele está Cheio Até a metade Da sua capacidade Que no caso É de 9 litros Metade De 18 litros 9 litros Ou seja Faltam Mais 9 litros Para ele Chegar Na sua capacidade Máxima E a nossa questão Também nos diz Que A cada segundo Caem 5 gotas De água Da torneira E Uma gota É formada Por 5 vezes 10 Elevado a Menos 2 ml De água Ok? Vamos lá Primeiro Gente Se a gente está Faltando 9 litros Para chegar A nossa capacidade Máxima Quer dizer Que também Faltam 9000 ml Se 1 litro São 1000 ml 9 litros São 9000 ml Certo? Aqui agora Vamos descobrir O que? Como são 5 gotas Por segundo Logo Teremos 5 vezes 5 vezes 10 Elevado a Menos 2 Como assim? Percebam Que A gente tem Que 5 gotas Caem Por segundo Então Aqui a gente está Querendo buscar Descobrir Em um segundo Quanto De volume Que eu tenho Se uma gota Ela possui 5 vezes 10 Elevado a Menos 2 5 gotas Serão 5 vezes Esse valor Ou seja 5 vezes 5 vezes 10 Elevado a Menos 2 Certo? Que me resulta Em 25 5 vezes 5 25 Vezes 10 Elevado a Menos 2 Observe Que o meu Exponente Aqui Ele é Negativo Quando eu tenho Vezes 10 Elevado a Menos 2 E esse Exponente É negativo Quer dizer Que a minha Vírgula Aqui Ela vai correr Para a Esquerda Certo? Quantas Vezes? Duas Então Uma Duas Tornando-se Assim 0,25 ML Ok? Então Em um Segundo Nós Temos 0,25 ML Ok? Vamos lá Pessoal Observem o seguinte Observem que Em 5 gotas Nós possuímos 0,25 ML Quantas gotas São necessárias Para chegarmos Aos 9000 ML Então Vem aqui A nossa Velha Regra De 3 Se 5 gotas São 0,25 ML Quantas gotas Serão 9000? Aí a gente Vem para aquele esqueminha Da nossa Multiplicação Cruzada Em forma De x Certo? Vamos obter O que? 0,25 Vezes x Será Igual a 5 Vezes 9000 Certo? Então 5 vezes 9000 É igual a 45000 Dividido por 0,25 Nos resulta em 180 mil Gotas Certo? Observem que Então Para eu alcançar 9000 ML São necessárias 180 mil Gotas Beleza? Então Agora a gente Precisa saber Em quanto tempo É que caem Essas 180 mil Gotas? Observem que nós Temos Que são 5 gotas Em 1 Segundo 180 mil Gotas Serão Em quantos Segundos? Olha aqui Aquela velha amiga Regra de 3 Novamente Então 5 gotas Em 1 Segundo 180 mil Gotas Serão Em quantos Segundos? Nossa Multiplicação Aqui em forma De x Novamente Então 5 vezes x Será igual a 180 mil Vezes 1 180 mil Vezes 1 180 mil Dividido por 5 Me resulta em 36 mil Segundos Ou seja Para cair Essas 180 mil Gotas Levarão 36 mil Segundos Descobrimos o tempo Só que observem Aqui ele pede O meu tempo Em Horas Então precisamos Descobrir Quanto é 36 mil Segundos Qual é a sua Relação em Horas Certo? Então para isso Vamos lembrar aqui De uma Transformaçãozinha Certo? Segundos Minutos E horas De segundos Para minutos Nós dividimos Por 60 De minutos Para horas Nós dividimos Por 60 Novamente De horas Para minutos Nós multiplicamos Por 60 E de minutos Para segundos Nós multiplicamos Também por 60 Nós estamos Em segundos Certo? A gente está aqui 3 e 36 mil Segundos Nós estamos aqui Em segundos E nós queremos Chegar em Horas Ou seja Precisamos Multi Precisamos Perdão Precisamos Dividir Por 60 E depois Dividirmos Por 60 Novamente Que vai ser Igual A dividir Por 3 mil E Ou Por 3 mil E 600 Então 36 mil Segundos Divididos Por 3 mil E 600 Me resulta Em 10 Horas Certo? Então 36 mil Segundos Equivalem A 10 Horas Só que Só que Aqui A nossa Resposta Também Está Em notação Científica Observem Que para Transformar Em notação Científica A nossa V Está Aqui Certo? Então Nós corremos Aqui Uma Casa Isso quer dizer Que nós Multiplicamos Por 10 elevado A 1 10 é Igual a 10 1 Vezes 10 Elevado A 1 Horas Certo? Então Alternativa Correta Letra B 1 Vezes 10 Elevado A 1 Horas Questão 168 Uma É Então Pessoal Seguinte Ele diz o que? Que ambas Têm formato Observe aqui Ambas Têm formato Cilíndrico E possuem O mesmo Volume Certo? Se elas possuem O mesmo Formato Cilíndrico Então E possuem O mesmo Volume A gente tem que Lembrar o que? Da fórmula De volume De cilindro Certo? E ele também Nos diz que A altura Da caixa D'água Do tipo B É igual A 25% Da altura Da caixa D'água Do tipo A Certo? E ele quer saber Se R Denota o raio Da caixa D'água Do tipo A Então O raio Da caixa D'água Do tipo B É Bem Antes de tudo Vamos lembrar Qual é a fórmula De volume Do cilindro O volume Do cilindro É igual a Pi Vezes O raio Do nosso Círculo De baixo Da base Que é o do cilindro Ao quadrado Vezes A altura Do nosso cilindro Ok? Então Vamos lá Vamos para o tipo A Vamos para a caixa D'água Do tipo A O meu volume Será igual A pi O volume Do tipo Da caixa D'água Do tipo A Vai ser igual A pi Vezes R Rzão Aqui Ao quadrado Que foi Como ele disse Se Rzão Denota o raio Do tipo D'água Do raio Da caixa D'água Do tipo A Então Aqui Rzão Ao quadrado Vezes Eu chamei Aqui a altura Do Do Da caixa D'água Do tipo A De H Certo Pronto Esse aqui É o valor Da fórmula Do volume Da caixa D'água Do tipo A Qual será Agora Do tipo B Observe Que ele também Terá o mesmo Valor De volume O pi Ele é Constante O raio Será o raio Que é o que a gente Quer descobrir E a altura Ele diz Que é 25% Da altura Da caixa D'água Do tipo A Vamos lembrar Que 25% É igual A 25 Sobre 100 Ou seja Observem aqui O volume Que é igual Então aqui Está Vzinho É igual A pi Que é a minha Constante Da fórmula Vezes Rzinho Aqui Eu denotei Como sendo O raio Da Da base Do nosso cilindro Do tanque Do tipo B Ok Ao quadrado Que é justamente O que a gente Quer descobrir Vezes 25% De H Que é a altura Do nosso Do nosso Tanque Do tipo A Certo Então Vamos lembrar Também Que 25% Eu simplificando Aqui 25 sobre 100 Simplificando Aqui por 25 Nós chegamos Que ele é igual A 1 Quarto Certo 25 dividido Por 25 1 100 Dividido Por 25 4 Então Então também Posso escrever Aqui dessa Forma Que o volume Do tipo B É igual A Pi Vezes Rzinho Ao quadrado Vezes 1 Quarto Vezes H Certo Aí Aí a gente Tem que se Atentar Que ele Diz Que eles Possuem O mesmo Volume Se eles Possuem O mesmo Volume Quer dizer Que nós Podemos Igualar Essas Duas Fórmulas Aqui Essas Duas Equações Ok Logo Pi Vezes Rzão Ao quadrado Vezes H É igual A Pi Vezes Rzinho Ao quadrado Vezes 1 Quarto Certo Pessoal Então Como aqui O Pi E o H Estão Sendo Como Constantes Nós Podemos Simplificar O Pi Com Pi E o H Com O H Lembrando Pessoal Que nós Podemos Simplificar Dessa Forma Porque Eles Estão Multiplicando Certo Em ambos Os membros Eles estão Aparecendo Multiplicando Então Vamos Restar O que Rzão Ao quadrado Que é o raio Da caixa D'água Do tipo A Que é Igual A Rzinho Ao quadrado Que é o raio Da caixa D'água Do tipo B Que é o que A gente Quer Descobrir Vezes 1 Quarto Agora Nós Precisamos O que Tirar Raiz Quadrada R Será Igual A raiz Quadrada De Rzinho Ao quadrado Vezes 1 Quarto Vamos Chegar O que Que Como aqui Está Multiplicando Raiz Quadrada De Rzinho Ao quadrado R Vezes Vezes Raiz De 1 1 Raiz De 4 2 Ou seja Chegamos No valor Que Rzão É igual A Rzinho Vezes 1 Sobre 2 Logo Rzinho É igual A 2R Então Então Nós Temos Que O raio Da caixa D'água Do tipo B É igual A 2R Alternativa Correta Letra B 2R Questão 171 Vamos Nessa A exposição A barulhos Excessivos Como os que Percebemos Em geral Em trânsitos Intensos Casas Noturnas E Espetáculos Musicais Podem Provocar Insônia Estresse Infarto Perda De audição Entre outras Enfermidades De acordo Com a Organização Mundial Da Saúde Todo e Qualquer Som Que Ultrapasse Os 55 Decibéis Unidades De densidade Do sono Já podem Ser considerados Nocivos Para a Saúde O gráfico Foi elaborado A partir Da medição Do ruído Produzido Durante um Dia Em um Canteiro De obras Nesse Dia Durante Quantas Horas O ruído Esteve Acima De 55 Decibéis Preste Atenção Aqui No nosso Gráfico O nosso Gráfico Aqui O eixo Y Que é o Eixo Vertical Está relacionado Aos Decibéis Ok E o eixo Horizontal Que é o eixo X Está relacionado Ao nosso Tempo Em Horas Essa Minha reta 55 Que está Indicando O valor Onde Ele Equivale A 55 Decibéis Aí Vem a Pergunta Nesse Dia Quanta Durante Quantas Horas O ruído Esteve Acima De 55 Decibéis Então Vamos Olhar Aqui O nosso Gráfico Essa Linha Aqui Horizontal É O que Significa Que é A partir Dali Que ele Vale 55 Decibéis Então Partindo Aqui Do início Vamos Observar Aqui A partir Da segunda Hora Ele Já Ultrapassou Então Ele Vem Para Esse Ponto Aqui E Cai Aqui No Horário 5 Então Nesse Período Aqui Observe Que ele Passou Aqui Uma Duas Três Horas Acima Dos 55 Decibéis Aí Ele Caiu Novamente E Ele Subiu Aqui Começou A partir Aqui De novo No momento 6 Ele Subiu Manteve Acima E Depois Diminui Aqui No momento 9 Ou seja Ele Passou Aqui Mais Uma Duas Três Horas Acima De 55 Decibéis Aí Ele Desceu Novamente Subiu Aqui A partir Do momento 11 E Desceu No 14 Passando Mais Três Horas Aqui Uma Duas Três Horas Acima De 55 Decibéis Depois Ele Desceu Veio Aqui A partir Do 16 E Caiu No 17 Por Mais Uma Hora Certo E Por Fim No 19 Que Ele Subiu Novamente E Desceu No 22 Por Mais Aqui Uma Duas Três Horas Acima De 55 Decibéis Então Foram Três Horas Aqui Nesse Ponto Mais Três Horas Aqui Nesse Ponto Mais Três Horas Aqui Nesse Ponto Mais Uma Hora Nesse Ponto E Mais Três Horas Nesse Último Ponto Aqui Ou Seja Três Mais Três Seis Mais Três Nove Mais Um Dez Mais Três Treze Ou Seja Nesse Período Aí Ele Passou Treze Horas Acima De 55 Decibéis Ou Seja Alternativa Letra E Treze Horas Questão 173 O consumo de espumantes no Brasil tem aumentado nos últimos anos Uma das etapas do seu processo de produção consiste no envasamento da bebida em garrafas semelhantes à da imagem Nesse processo a vazão do líquido no interior da garrafa é constante e cessa quando atinge o nível de envasamento Qual o esboço de gráfico melhor representa a variação da altura do líquido em função do tempo na garrafa indicada na imagem Então gente Seguinte Vamos aqui Vamos observar primeiro que ele diz que A vazão do líquido no interior da garrafa é constante Certo? Então é o mesmo volume a cada medida de tempo Certo? E cessa quando atinge o nível de envasamento Então nós temos que procurar aqui como é que vai se comportar a altura do líquido à medida que vai entrando o espumante Certo? Vamos observar aqui pessoal Que nesse nível aqui nós observemos que o formato da garrafa é um formato meio que retangular constante Certo? Nessa perspectiva Ele é constante Certo? É o mesmo formato Aí então quer dizer que como a nossa vazão no interior da garrafa ela é constante Então o nosso gráfico de tempo por altura se dará de forma linear Ok? Irá de forma linear A medida que o tempo passa a altura também ela vai aumentando de forma gradativa constante Certo? Então já que o início vai ser de formato linear Nós já podemos cancelar a alternativa D e a alternativa E Ok? Observem que a partir dessa metade para cima Dessa parte aqui para cima Ele começa a afunilar Certo? Então quando ele começa a afunilar é porque o volume lá dentro ele vai diminuindo Certo? Então à medida que ele vai enchendo a altura vai aumentando cada vez mais rápido Ou seja, ele vai aumentando de modo exponencial Certo? Então da primeira parte aqui de baixo Até essa altura aqui Ele é de formato linear A partir daqui para cima ele começa a se comportar de modo exponencial Exponencial crescendo no caso, não é? Então será a alternativa letra B Aqui, observem que ele começa a linear E a partir de um tempo, que é justamente quando ele chega aqui nessa parte da garrafa A altura dela vai aumentando mais rápido ao passar do tempo Então, alternativa letra B Questão 175 Num recipiente Com a forma de um paralelepípedo reto retângulo Colocou-se água até a altura de 8 cm E um objeto Que ficou flutuando na superfície da água Para retirar o objeto de dentro do recipiente A altura da coluna de água deve ser de Pelo menos 15 cm Para a coluna de água chegar até essa altura É necessário colocar dentro do recipiente Bolinhas de volume igual a 6 cm³ cada Que ficarão totalmente submersas Aqui a imagem representando O número mínimo de bolinhas necessárias para que se possa retirar o objeto que flutua na água Seguindo as instruções dadas é de Então, gente Temos aqui, certo? A imagem representando E a gente tem que chegar até a altura de 15 cm Certo? Do volume de água Para isso De 8 até 15 Faltam 7 cm Ok? De 8 para 15 faltam 7 Então, eu tenho que ficar colocando aqui Bolinhas até atingir Essa altura Certo? De 7 cm a mais Que vai chegar nos 15 Eu preciso saber quanto de volume Quantas bolinhas é que são necessárias Para fazer com que a água suba a esse nível Então, eu preciso descobrir o volume dessa área Do paralelepípedo De 7 cm Ok? Para aí sim eu descobrir com quantas bolinhas eu posso colocar lá dentro Ok? Então, para isso eu tenho que lembrar qual é a fórmula de volume de um paralelepípedo Que é o volume Ele é igual a área da base Vezes a altura Como a área da base de um paralelepípedo é um retângulo A área da base aqui vai ser o quê? 4 cm Vezes 3 E a altura Que a gente quer deste volume aqui Vai ser no caso o 7 Então, 4 vezes 3 12 12 vezes 7 84 Ou seja, 84 cm Cúbicos Ok? Então, esse volume que falta Para ele conseguir chegar a 15 cm de altura São de 84 cm Cúbicos A nossa questão nos informou Que uma bolinha Possui 100 cm Cúbicos de volume Então, quantas bolinhas Vão ser 84 cm Cúbicos? Aquela nossa regrinha de 3 Se uma equivale a 6 cm Cúbicos Quantas bolinhas serão 84? Aquela velha multiplicação em forma de X Então, 6 vezes X Será igual a 84 vezes 1 Que é 84 X será igual a 84 sobre 6 84 dividido por 6 14 Ou seja, serão necessários eu colocar 14 bolinhas aí nesse tanque Para a água subir até o nível de 15 cm Alternativa certa letra A 14 bolinhas Questão 179 No período do fim de ano O síndico de um condomínio Resolveu colocar em um poste Uma iluminação natalina Em formato de cone Lembrando uma árvore de natal Conforme as figuras 1 e 2 A árvore deverá ser feita Colocando-se mangueiras de iluminação Consideradas segmentos de reta De mesmo comprimento A partir de um ponto situado A 3 metros de altura No poste até o ponto De uma circunferência de fixação No chão De tal forma Que esta fique Dividida em 20 arcos iguais O poste está fixado no ponto C Centro da circunferência Perpendicularmente ao plano do chão Para economizar Ele utilizará mangueiras de iluminação Aproveitadas nos anos anteriores Que juntas totalizam Pouco mais de 100 metros de comprimento Dos que ele decide usar Exatamente 100 metros E deixar o restante Como reserva Para que ele atinja seu objetivo O raio em metro Da circunferência Deverá ser de Vamos começar a analisar aqui Ele diz que A altura dele É a partir de um ponto situado De 3 metros De altura Ou seja Essa árvore Será Uma árvore Com 3 metros de altura De tal forma Que esta Fique dividida Em 20 arcos iguais No caso aqui 3 metros de altura De um poste Até uma circunferência De fixação no chão De forma Que fique dividida Em 20 arcos iguais Ou seja As mangueiras Que ele ligar Dividirão Em 20 partes iguais Beleza? Ou seja Teremos 20 mangueiras Esticadas Certo? Aqui ó Teremos 20 mangueiras Que vem aqui Do topo Até a nossa Base aqui no chão Certo? Ele diz Que o poste Está fixado Num ponto C Perpendicularmente Ao plano do chão Quando lembrem Quando falar Perpendicular Quer dizer Que forma Um ângulo De 90 graus Aqui com o nosso Chão Certo? Então Ele fala Que Ele utilizará Mangueiras De iluminação Nos anos anteriores Que juntas Possuem pouco mais De 100 metros Só que ele decide Usar exatamente 100 metros E deixar o restante Como reserva Observem que Como Será dividido Em 20 arcos Nós teremos O que? 20 mangueiras 20 mangueiras Serão esticadas Assim Certo? Para dar formato Ao nosso cone A nossa árvore Já que eu vou ter 20 mangueiras E ele vai utilizar 100 metros Quando eu dividir 100 metros Pelas 20 mangueiras Cada mangueira Ela medirá 5 metros Ou seja Essa medida aqui Quando a gente For esticar a mangueira Ela terá Medida de 5 Metros Certo? Então Observem Que ele quer saber Justamente o que? O raio Em metro Da circunferência A circunferência É a partir Desse ponto C Que ele disse Que aqui É o centro Da circunferência Então Como é o raio Ele quer saber A distância Do raio Do centro Perdão Do centro Da circunferência Até a borda Que quer dizer Que é o nosso raio Observem que Isso forma o que? O nosso triângulo Retângulo Ok? Que possui aqui Como ele disse 3 metros De altura E esse comprimento Inclinado Aqui Que será A nossa hipotenusa Que é o lado Oposto Ao ângulo Reto Será medindo 5 metros E nós queremos Descobrir Qual é esse raio Da circunferência Que está No chão Ok? Então Isso é basicamente A nossa aplicação Do nosso Teorema De Pitágoras O quadrado Da hipotenusa É igual a soma Do quadrado Dos catetos Então 5 ao quadrado Será igual a 3 ao quadrado Mais x ao quadrado 5 ao quadrado 25 Que é igual a 9 ao quadrado Ou 3 ao quadrado Perdão 9 Mais x ao quadrado x ao quadrado Será igual a 25 menos 9 Que é igual a 16 Então x Será igual a Raiz de 16 Que é igual a 4 Ou seja O raio aqui Da nossa circunferência Que tem no solo Ele é igual a 4 metros Alternativa correta Letra A 4 metros Certo pessoal? Vocês conseguiram entender Conseguiram resolver Aí perceber Quais foram as sacadas Dessas questões do Enem? Tudo bem? Então Espero que vocês tenham gostado E aproveitado bastante A resolução Dessas questões Aproveitem Compartilhem com os amigos Certo? Para vocês conseguirem Escutir aí Quem acertou Quem errou E o principal Que vocês aprendam Certo? Curtem Compartilhem Comentem Mandem para todos Os amigos Todas as pessoas Que fizeram o Enem